Vem na luta judei, me viraram as costas, mas vai girar e vou pagar com a mesma moada Do que adianta ser durão, se é fraco na queda, vai melhor levanta e não desiste não Erga a sua cabeça e expõe o coração A humildade não vai te fazer melhor que ninguém, mas vai te dar oportunidades pra ir em Belém O céu é o limite, então eu vou voar, treinando pelas nuvens, que é geral me lembrar Dos tempos bons que já vivemos, que viram o passado, infelizmente só lembranças é bem complicado Mas eu sou só o menor pavelado, que tem o sonho de ser rico, rico não, milionário Quero a família e os amigos, filme e porte sempre ao meu lado Tenho o sonho de ser rico, rico não, milionário Quero a família e os amigos, filme e porte sempre ao meu lado Tenho o sonho de ser rico, rico não, milionário Para a família e os amigos, filme e porte sempre ao meu lado Tenho o sonho de ser rico, milionário A família e os amigos 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 Eu demorei pra chegar e agora que cheguei Eu não vou mais embora Pra nos ouvir pra quem já ainda não tá judei Me viraram as costas Mas vai girar e vão pra cá Com a mesma tomada Por que adianta ser durão Se é fraco na queda Vai melhor, levanta E não desiste, não Erga sua cabeça E o corpo com a sua Nunca humildade não vai te fazer Melhor que ninguém